Na Black Friday eu achei que eu ia ser feliz Na Black Friday eu achei que eu ia ser feliz Mas no final, olha a merda aqui Mas no final, olha a merda aqui, meu Deus amado Ai, é no final, olha a merda aqui, eu fiz, deixa o likeão Olá, pessoas brilhosas, curiosas, sem dinheiro Porque passou Black Friday, acabou o dinheiro, né, gente? Olha no final a merda que eu fiz Hoje eu vou falar pra vocês, né, do que eu comprei na Black Friday Por incrível que pareça, gente Eu acho que esse foi o ano que eu menos comprei produto de cabelo Vocês acreditam nisso, né? Também, né, Carol, pudera, né? Com o tanto de produto de cabelo que você tem aí, você ia comprar mais produto de cabelo Queria ter comprado mais coisa? Queria Aconteceram muitas coisas no meio do caminho Tinha produtos que eu queria comprar, achei que não valeu a pena Comprei na Black Friday Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas Não é tão comprinhas assim, tem bastante coisa Que eu fiz na Black Friday Então não esqueça aí de dar o likeão da brilhosidade Comenta aqui embaixo, né, Carol, também não fica tão triste Comenta a merda que você fez na Black Friday Se você deixou de comprar uma coisa que tava muito, com preço muito bom Achando que ia reduzir o preço depois e não comprou Ou se for ao contrário, uma coisa que você queria muito E que realmente o preço não tava lá, grandes coisas Então vamos começar aí com os produtos de cabelo que eu comprei, tá? Eu tava esperando esse ano ter promoção, por exemplo, de acidificante Não achei, achei que tava super caro As lojas estavam colocando como desconto Mas eu já tinha comprado barato em outras épocas de outros anos aí Esse ano foi um ano complicado, né, gente? Black Friday Teve realmente algumas lojas que fizeram realmente promoções Inclusive teve loja que eu comprei coisa com preço muito, muito bom mesmo Super, assim, em conta Mas eu vou falar pra vocês que algumas coisas que estavam na minha lista Eu não comprei realmente por conta do preço Vamos começar por produto Esse ano eu foquei em recomprar coisas que eu gosto Então quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou apaixonada pela Enforcer, né? Inclusive, ó, uma aqui que foi pro Breche Que acabou, eu guardo a embalagem pra caso eu queira dar um produto pra alguém Ou alguma coisa Ou o mesmo Enforcer da L'Oreal já tem embalagem até um mês pra viajar, né? Eu tenho uma Enforcer que ela tá quase cheia Ih, só que é uma máscara Ih, é uma máscara que eu utilizo muito Então já tinha comentado com vocês que talvez esse ano eu compraria uma grande E aí realmente eu comprei Gente, eu nem me lembro quanto que eu paguei nessa máscara Mas tava com preço muito bom Porque eu tenho cupom de desconto e eu não sei vocês Eu sei que vocês compram com o nosso cupom, né? Que a gente sempre tenta ir adquirir em lojas parceiras Pra facilitar a vida de vocês Mas pra facilitar a nossa também Porque eu também compro com o meu cupom de... O cupom é meu, eu não vou poder comprar com o meu cupom de... Claro que eu vou poder comprar Então eu também comprei com o meu cupom de desconto Achei que o preço tava muito bom E aí eu comprei a Enforcer A Enforcer da L'Oreal é uma máscara que ela é hidratante e reconstrutora E que ela fortalece muito os fios O dia que eu tô chateada, cansada Ou se eu tô viajando por conta da pós-graduação E eu falo assim Cara, meu cabelo tá cara Meu cabelo tá engudrado, fritando coxinho Eu quero uma coisa que vai reconstruir, vai tratar E que vai deixar meu cabelo lindo, maravilhoso É Enforcer Eu amo essa linha Eu tenho o shampoo dela O shampoo dela é muito bom Utilizado em conjunto com a máscara O condicionador e tal Mas a máscara é realmente minha queridinha Eu não me lembro quanto eu paguei, gente Mas não foi um preço muito caro, não, sabe? Não foi R$200 Também não foi, acho que R$180 Foi bem abaixo disso Eu creio que ficou em torno de uns R$160 Foi um preço muito bom Vou deixar aqui embaixo o link pra vocês Com o meu cupom de desconto Que eu mesma utilizei Depois da Enforcer Foi hora de repor o meu estoque de Kerastase Elixir Ultime Eu sou apaixonada, gente Por essa linha Elixir Ultime Inclusive nesse ano de 2020 Ela completou 10 anos aí de mercado E o Legere Que é esse finalizador bifásico aqui Ele é simplesmente maravilhoso pro meu cabelo Ele é um finalizador muito leve A princípio, quando eu comprei ele Eu não gostei Eu falei assim Poxa, a menina do quiosque me passou pra trás Ele é muito ruim Não faz nada no meu cabelo Mas com o passar do tempo Eu aprendi a utilizar ele Então assim, hoje ele é um dos meus favoritos Tanto que assim Eu acabei que falei que ia economizar ele E não economizei, tá? Ele é bem suave mesmo E ele é um óleo bifásico Mas assim, eu indicaria ele Pra quem tem um cabelo que pesa com muita facilidade Assim como o meu cabelo virgem Pesa com muita facilidade E que é uma coisa mais suave Ele é uma bruma, né? Ele é um óleo bifásico bem levinho mesmo Então o que que eu fiz? Comprei, né? Porque eu queria muito outro desse E eu saberia que talvez com esse preço Eu não iria encontrar Então vou deixar aqui no box de informação pra vocês também Como eu tenho um cupom de desconto, né? Saiu bem mais barato comprar ele também Então assim, foi ano de recomprar coisas minhas Que estavam acabando, né? Eu sou apaixonada por essa linha Elixir Ultime Eu não tinha o shampoo dela Adquiri agora, tá? E adquiri a máscara também Eu tenho a máscara antiga da Elixir E eu tava um pouco assim Eu não... Eu tava... Gente, eu tava na pirangage mesmo Como diz meu amigo Denis Eu tava na pirangage mesmo Porque eu tinha ouvido muitas pessoas falarem assim Carol, a nova máscara da Elixir Da embalagem branca Ela não se parece em nada com a Elixir antiga Da Elixir, né? Que você tem que ter até um custo pra você falar querastase Porque comprando querastase Você pode comprar querastase Ou você pode comprar, por exemplo 3 Ed Murphy 3 Márcio Garcia Dá pra comprar também 2 Eike Batista 1 Thor Batista Dá pra comprar várias ilhas no Pacífico, entendeu? Porque querastase realmente é muito caro, tá, gente? Então assim Eu tava com um pouco assim De receio de Dar um dinheiro nessa máscara E ela ser uma porcaria Como me falaram, né? Falaram assim Não, Carol, ela não é boa Ela não é boa e tal Mas eu tô aqui no YouTube Pra dar as caratapas Se for ruim, eu vou falar mesmo E o que aconteceu É que eu comprei Essa máscara Que eu acho que foi esse ano aí Que eles lançaram Ou foi o ano passado Não sei Só sei que é o seguinte Eu já utilizei ela duas vezes Meu cabelo deu o mesmo resultado Da antiga que eu tenho aqui da Elixir Pra mim Não modificou em nada Meu cabelo ficou muito brilhoso Muito suave Muito sedoso Muito cheiroso Porque a Elixir tem uma das fragrâncias Minhas sim Favoritas de querastase Com certeza valeu super a pena, tá? Não foi um preço tão barato Mas na ela usa Por conta do cupom de desconto E porque acima de R$149 Eles tem frete grátis Acabou valendo a pena, tá? Adquirir lá Porém é um kit Que se você for olhar na internet Ele é bem caro Então eu comprei também o shampoo Eu simplesmente amei o shampoo Esse shampoo aqui Eu já tinha ido no salão uma vez A convite da querastase Aqui em São José E a moça utilizou no meu cabelo Eu gostei muito A técnica de querastase Eu acho que foi Gente, isso foi o ano passado Foi o ano retrasado Se não me engano Acho que foi 2018 Eu gostei muito E fiquei na querência de comprar Então assim É uma linha que eu sou apaixonada E realizei meu sonho Esse ano Ai meu Deus Desembolsei um mane Mais essa linha maravilhosa Ela é nutritiva Para quem quiser saber Ela é uma linha nutritiva Que tem óleos maravilhosos E uma fragrância sensacional Tem marula na fórmula Que deixa meu cabelo perfeito Agora gente Uma querência Que eu queria ter comprado E eu não consegui comprar Porque na ela A usa estava esgotada Parece que agora voltou E na internet Estava muito, muito caro Realmente Que é querastase Gênesis Essa linha aqui Ela é anti-queda Eu queria muito Comprar esse sérum aqui Que vai no couro cabeludo Que é maravilhoso Eu queria muito Comprar outro shampoo Mas assim Nas lojas estavam muito caros Então eu vou esperar Chegar na Ela usa na verdade Acho que já chegou E aí eu vou adquirir Tá gente Aí eu venho aqui Contar para vocês Porque eu achei Que os preços Nas outras lojas da internet Beleza na época Beleza na web E época Estava muito caro Gente Muito caro mesmo Então eu falei Deixa Deixa chegar na Ela usa Que eu vou comprar Porque eu tenho Cupom de desconto Aí eu comprei Esse aqui Gente Esse shampoo aqui Da Kerastase Ele é da linha Blonde Absolu Que é uma linha Para loiras Tá quando Há muito tempo atrás Que eu comprei Meu primeiro elixir Da Kerastase O óleo Que inclusive o meu Tá ali guardadinho Bonitinho A moça do quiosque Me deu Um shampoozinho De viagem Uma amostrinha Não é amostrinha Porque é um shampoozinho Até bem grandinho Acho que é 50ml Desse Blonde Absolu Ela falou assim Olha você que tem Raiz oleosa Que frita a coxinha Você vai curtir Esse Blonde Absolu Ele deixa o cabelo Bem brilhoso É um shampoo Bem hidratante Que faz uma limpeza Boa e tal Na época Eu não acreditei muito Depois que eu utilizei O shampoo do Blonde Absolu Eu fiquei assim Até economizando Meu shampoo Utilizando gotinhas Do pequenininho Porque ele é Simplesmente maravilhoso E aí esse ano A Kerastase lançou Nessa versão De 500ml Na Ela usa Se não me engano Tá 159 Essa versão aqui Que foi o site Mais barato Que eu achei E com o meu cupom De desconto Dá mais desconto Aí sai quanto? Deixa eu ver aqui Três dias depois Aí ele saiu Por 143 Que eu achei Que valeu muito a pena Eu já lavei Meu cabelo com ele Eu simplesmente amo Esse shampoo Deixa meu cabelo Muito soltinho Muito hidratado Muito brilhoso Gente Vocês não tem noção Do que é esse shampoo Além do cheiro Que é maravilhoso E ele não é somente Para cabelo loiro Ele fala aqui Que ele é um shampoo Por iluminador Hidratante Para cabelos descoloridos Ou cabelos com mechas Então por isso Que assim Ele deu super certo Para o meu cabelo Não achei Gente Vocês lembram Que foi no ano retrasado Que eu comprei Um litrão e meio De Kerastase Aura botânica O Kerastase Está lá no banheiro E tipo assim Gente É muito produto Tá Então assim Se você não tem um salão Não te indico A comprar de litrão Te indico A comprar o pequeno mesmo Até porque Kerastase Não é produto Que a gente vai usar Todo dia Não vai usar Tá gente É em datas especiais Mas esse aqui Eu achei que valia a pena Principalmente pelo preço Tá Que o preço estava muito barato Geralmente esse preço Não paga nenhum shampoo De Kerastase Que a gente sabe muito bem disso Então de produtos de cabelo Foi isso Carol você só comprou isso Gente Produtos de cabelo Só isso Comprei skin care Skin care na ela usa também Gente Eu tinha comprado Esses pequenininhos aqui Há um tempo atrás Para experimentar Que é da Banila Co A Banila é uma marca Assim que eu sou Simplesmente apaixonada Tenho assim Sonhos com a Banila Desde quando eu vi As gringas utilizando E assim Naquela época Eu já tentava comprar No ebay Trazer para o Brasil E eram produtos muito caros Esse clean it zero Aqui pequenininho Que eu tenho roxinho E eu tenho rosa também Ele é um balme de limpeza Então você passa na maquiagem E ele derrete a maquiagem Ele é simplesmente maravilhoso E tem esse aqui pequenininho Que é o de hidratation Que é uma máscara de hidratação Muito boa Lá na Ela Usa Gente Eles fizeram uma promoção Muito louca De Banila E aí eu comprei Eu paguei Cento e nove Se não me engano Eu acho que cento e nove Era o preço que estava no site Eu acho que com o meu cupom Ele saiu por noventa e... Deixa eu ver aqui gente Dois mil anos depois Eu acho que cada um desses Saiu por noventa e oito Porque eu comprei dois Eu comprei o de limpeza Purifying Pore Purifying E o tradicional Então são esses dois aqui Nossa Carol Que produto caro Ele não custa Nunca na vida cento e nove reais Ele custa quase trezentos reais Se eu não comprar nada O desconto é bem maior Então é um produto assim Que eu gente Fiquei triste por não ter comprado mais E foi engraçado assim Que eu comprei Botei no carrinho Passei Divulguei Logo cinco minutos depois Já não tinha Tá Porque ele é um produto Muito caro Então esse aqui gente O da embalagem verdinha Ele fala que ele é um Faz uma limpeza de poros E tem o tradicional E o legal é que ele vem Com uma espatulinha Cadê minha espatulinha? Já nem eu sei mais Onde tá minha espatulinha Ele vem ó Com uma espatulinha Ele vem numa embalagem Linda chiquérrima Que eu joguei fora Que eu não ia ficar Acumulando papel aqui Que tá uma zona Esse lugar aqui em reforma Então ele vem com uma espatulinha E você aplica bem pouco Gente sabe Aplica pouquinho Você vai ver que a maquiagem derrete E assim Pra mim faz muita diferença Porque minha pele é uma pele Bem sensível Sofre muito com queimadura Gente Vocês tem noção Dependendo do demaquilante Que eu utilizar Minha bochecha queima Gente Fica ardendo Fica um desespero Fica queimado mesmo Então assim Pra mim tem que ser Uma limpeza mais suave Tá Então esses aqui Fizeram toda a diferença Comprei Me arrependo de não ter comprado mais Porque por esse preço Provavelmente eu nunca mais Vou achar na minha vida Falando aí Dei em skin care Eu comprei um negócio na Hennie Que deu um pano pra manga Foi um pouquinho Antes da Black Friday Eu finalmente comprei O famoso Fóreo Eu vou falar pra vocês Que eu não sou muito ligada Nessas coisas de limpeza De pele Eu ganhei da Gama Um Também um aparelhinho De limpeza Que eu acho que chama Moon Eu achei muito bom Porém Geralmente eu lavo meu rosto Como eu disse pra vocês Eu passo o que tiver Passo demaquilante Passo sabão Passo o que tiver Então assim Fóreo é um preço Bem caro mesmo E gente Eu vou falar uma coisa Pra vocês São produtos Igual o Kerastase É um produto Que a marca investe Em tecnologia E ele não quer Que esteja A venda Barato no mercado O produto é caro Pra quem puder Pagar mesmo Assim Eu comprei Porque eu queria testar E eu achei o preço Bem barato Eu acho que eu paguei R$269 Na Rene Porém com uma promessa De que vinha Um pequenininho E realmente Tá aqui o pequenininho Depois de um barraco Que eu tive que arrumar Com a Rene Porque a Rene Me mandou esse aqui Que foi o que eu comprei E não veio brinde E aí eu liguei pra lá Falei assim Olha tinha um brinde Na minha compra E não veio brinde E aí logo depois Eles enviaram e-mail Ah não tem o brinde Acabou o brinde Ficou por isso mesmo E aí eu abri uma reclamação No reclame aqui Porque eu acho que a gente Tem que reclamar mesmo Se a Rene estava falando Que vinha né Essa versão aqui Que é o Luna Fofo Com o pequenininho Então sim Eu queria que viesse os dois E aí eu abri uma reclamação E a Rene Enviou pra minha casa Tá Veio com essa bolsinha aqui Fóreo E veio o pequenininho Tá Dizem que esse pequenininho Assim gente Eu não sou expert em fóreo Então São os primeiros produtos Que eu tô testando Mas dizem que esse pequenininho aqui Ele tem um período de testes Você utiliza E depois ele para de funcionar Porque a bateria dele Tem um tempo Porém A minha embalagem aqui Veio falando Que ele troca a pilha Bateria AAA Substituível Inclusa Então não sei se isso é verdade Se você souber Deixa aqui nos comentários Mas reza a lenda Que esse fóreo pequenininho aqui Que é o Luna Play Midnight Eu tinha escolhido outra cor no site Mas enfim Me mandaram preto Tô no lucro né Porque pelo menos Teve o brinde Porque teve gente Que veio falar pra mim Que não recebeu Infelizmente Isso é uma palhaçada da Rene Que se você comprou Eles tem que enviar Inclusive entra no reclame aqui Entra no Chama o Celso Chama todo mundo Porque se eles estão falando Que tem Você tem que chegar na sua casa Então assim O que eu achei Achei que é um negócio Bem sofisticado A limpeza que faz É uma limpeza Bem diferente Da gama Inclusive Que eu ganhei Eu já tinha amado O da gama Esse aqui é bem diferente Achei que realmente É uma coisa de luxo E aí esse aqui O fofo Que você já deve estar Craque de saber aí Ele tem aqui atrás Nossa tá cheio de pelo de cachorro Jesus crime Aqui atrás ele tem um negocinho Que você encosta na pele E aí o aplicativo te fala Qual a idade da sua pele O que você tem que seguir Esse aqui embaixo Tem um negocinho Pra você trocar Acho que a pilha E vamos que vamos Fazer o teste E aí eu falo pra vocês Mas é o seguinte Achei o preço bem barato Porque geralmente Isso aqui não custa isso Que a gente sabe muito bem Que fora o custa aí 500 reais 800 reais 1000 reais É um produto realmente De luxo tá gente Mas é porque eu queria testar Fazer o teste Pra ver realmente se funciona E eu a princípio Estou gostando tá gente Mas é um luxo mesmo Tá é caro Vou mostrar pra vocês Alguns produtinhos aqui Acho que são só duas caixas Que vieram produtos De lojas parceiras Que estavam na promoção Na Black Friday E que eu acho que valiam Super a pena o investimento Inclusive eu divulguei Que é essa linha aqui Invigo Sun Da Vela Ela é uma linha De proteção solar Que vai super bombar Agora no verão Inclusive gente Vocês não tem noção Do que é esse shampoo Vocês não tem noção Do que é essa linha Eu vou trazer resenha Da salinha pra vocês Que eu sei que já tá Todo mundo desesperado Aí praia piscina Inclusive eu já vou deixar Aqui embaixo no link Pra vocês tá Com o meu cupom Desconto se você quiser adquirir Só posso dizer pra vocês Que é uma linha Super suave Super hidratante Maravilhosa É tudo que o seu cabelo Precisa realmente pra piscina Tá essa linha perfeita Tá lá nela Usa Obrigada o pessoal Dela Usa Por ter lembrado de mim Por ter me enviado essa linha Ela tava num preço muito bom Na Black Friday Um recebido de Black Friday Que foi o pessoal Da Fique Bela Que a loja parceira Aqui do canal Também me enviou Foi o Liso Mágico Da Lovell Então eu pedi o shampoo E a máscara Que é o condicionador O shampoo e o condicionador Eu tenho o finalizador Que é o Liso Mágico O spray Que eu já resenhei Aqui no canal Fez muito sucesso Na época E agora eu tô querendo Testar isso aqui pra vocês Essa duplinha aqui Então comenta aqui embaixo Se você gosta de Liso Mágico Da Lovell Eu sei que vocês falam Muito, muito de Lovell mesmo A tecnologia é realmente Muito boa Tava também na promoção Na loja Tava esgotando toda hora Mas pedi pro pessoal Eles me enviaram Obrigada pessoal Da Fique Bela Inclusive Eu já quero agradecer A Fique Bela Por ter me enviado Esse presente Que eu vou desenhar Pra vocês no canal Era um sonho da minha vida Ter um secador da Taife Gente Na verdade Era um sonho Ter um secador da Taife Mas não qualquer secador Da Taife Eu queria muito esse aqui Que é o Fox 3 Soft Rose 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 Gente Eu fui no lançamento Desse produto Tem uns 4 anos Aí pra trás Eu acho que tem uns 4 ou 5 anos Aí pra trás Eu acho que nem tinha canal No YouTube Eu lembro que na época Foi uma Tipo uma mini feira Assim Que tiveram vários lançamentos Só pra influenciadores E a Taife E a Taife Estava lançando isso aqui E na época Eles falaram que foi Inspirado nas cores Do iPhone Na época Eu tinha um iPhone Nesse rose gold Aqui E eu fiquei muito doida Pelo secador E eu fiquei na fila Até pra testar o secador Mas nem consegui Gente De tanta gente Desesperada Pra testar o secador Ganhei essa beleza Aqui Nossa Vou até chorar De felicidade Que maravilhosidade Gente Eu liguei ele hoje E realmente Um Taife É um Taife Não é mesmo É totalmente diferente Daquilo que a gente Tá acostumada E aí ele tem aqui O jato frio Nossa É um botão Totalmente diferente Gente É um negócio assim Simplesmente maravilhoso É cabo a dar com pau Aqui Olha É muito cabo Esse meu aqui É 220 volts Que é a voltagem Daqui de São José dos Campos Mas lembrando Que você deve Comprar a voltagem Da sua cidade Porque senão Você ligar Um secador 110 Na tomada 220 Queima Não é um secador bivolt Mas eu vou trazer Resenha em breve Pra vocês Estou muito feliz Vou deixar o link Aqui da Fique Bela Quero agradecer o pessoal Por ter me enviado Esse presente maravilhoso E me conta gente Se você é fã de Taif Se você tem esse secador Da Taif Me dê dicas Aqui embaixo Nos comentários Agora passando Aí pra segunda parte Desse vídeo Alguns acessórios Que eu comprei Que não tem nada A ver com cabelo Vocês viram Que foi pouca coisa De cabelo Que eu comprei Que são os funkos Ou funkos Eu acho um funkos Né Eu comprei aqui Esse aqui Do gatinho da Isma Que foi um funko Bem raro Que foi lançado Caro do caramba Aí eu comprei Nessa loja Que tava na promoção Pessoal chato Do caramba Da loja Ficava cobrando Boleto Cinco, cinco minutos No meu e-mail Como se eu não fosse Pagar um cocô Nem recomendo Mas o bichinho chegou Nem vou botar o nome Da loja Que não vale o coisa Né E esse aqui Eu comprei No Mercado Livre Esse aqui Gente Eu acho que ele Foi quase Trezentos reais Tá Mas o preço dele É bem mais caro Do que isso Eu já vi Pessoal gente Vendendo por Quinhentos e pouco Seiscentos reais Porque ele é um funko Bem caro Um funko Né Ele é o gatinho Da Isma Do Nova Andor do Imperador Eu tenho todos Da Nova Andor do Imperador E agora Completando com o gatinho E esse aqui Gente Ele é o Alien Do Toy Story Esse aqui foi mais barato Eu acho que ele foi Centos e sessenta reais No Mercado Livre mesmo E ele veio com essa roupinha De Zurg Ai Ai Que lindo Eu vou botar aqui Pra decorar meu cenário E agora Chegando na parte final Desse vídeo Eu vou mostrar pra vocês As melissas As melissas Teve uma melissa Que eu comprei Que ainda não chegou Que é uma possession Junto com a Barbie Possession Mais Barbie Acho que é assim que se fala Que eu comprei lindíssima Que nem foi enviado ainda Enfim gente Eu sei que vocês também Estão passando por isso Porque é Black Friday Logo em seguida a Natal As lojas enlouquecem Mas eu comprei Algumas melissas E algumas coisas interessantes Que eu vou mostrar pra vocês No site Da própria melissa mesmo Tá Na loja melissa Eu comprei essa bota aqui Que é a Femme Boot Eu queria muito essa bota Essa bota é lindíssima Ela tem outras cores também Mas essa rosê Com salto preto É sensacional Essa aqui gente Eu comprei 38 Por quê? O meu pé ele é 37 Tá Mas eu tenho o peito Do pé gordo Que eu já comentei isso aqui Pra vocês em outros vídeos Então como ela é uma bota Fechada E fecha bem aqui Eu fiquei com medo De apertar muito Meu pé gordo aqui Meu peito do pé gordo Aqui em cima Então eu comprei uma 38 Mas ela ficou assim Boa no meu pé Sabe? O dedo ficou um pouco aqui Ficou um pouco grandinha Mas ficou muito boa Eu acho com certeza Eu acho não Eu tenho 100% de certeza Que se eu tivesse comprado a 37 Meu pé teria ficado Um pouco apertado aqui dentro Ela é lindíssima Ela tem o zíper aqui dentro Nossa É simplesmente maravilhosa É uma bota assim Bem feminina Nesse rosinha Bem Barbie Eu sei que o preço dela É 200 e muito Sabe? Ela é bem cara E eu paguei metade do preço 50% mesmo Tava lá no site da Melissa Então pra mim Valeu muito a pena Ter esperado chegar Black Friday Pra adquirir essa bota aqui Junto com ela Nessa mesma compra Eu comprei uma outra bota Que é essa aqui Que é a Stellar 2 Eu tenho muitos modelos Eu tenho muitos modelos da Stellar 1 Que tem o dobro do tamanho do salto Inclusive aqui na frente Essa parte é bem grande também Eu só postei fotos lá no meu Instagram Se você ainda não me segue Me siga lá Eu já postei fotos com a Stellar Linda, maravilhosa Eu sou apaixonada por essa bota aqui Que minha mãe fala que é minha bota tratorada E meu pai fala que é minha bota de caminhoneira Onde você vai caminhoneiro? Eu vou ali pegar meu caminhão Gente, essa bota é simplesmente lindíssima Ela é um salto mais baixo E ela é bem molinha aqui Eu gostei Essa aqui eu comprei R$37,00 mesmo E ficou ótima no meu pé Porque a Stellar tradicional Que eu tenho Eu compro R$37,00 mesmo Eu tenho uma R$38,00 Porque eu não achei R$37,00 dela E ela ficou um pouco grande no meu pé Porque a forma dela Acho que é um pouco grande sim Mas essa aqui deu super certo Não apertou meu pé Tudo ok Paguei também metade do preço Porque ela é uma bota Que custa R$200,00 e muito E estava aí pela metade do preço Então gostei Ó, isso mesmo, gente A Stellar eu paguei R$149,00 E a Fame Boot eu paguei R$131,90 Sendo que o preço da Stellar É R$269,90 R$270,00 Caro, hein Que sapato caro Gente do céu E a Fame Boot Custa R$219,90 Caramba, gente Caro mesmo, hein Nossa Bem caro Então eu achei que o preço Valeu super a pena Ainda falando de Melissa Eu comprei duas bolsas Que eu sou apaixonada Que é a Sec Bag Essas aqui eu comprei No Clube Melissa Aqui de São Gerardo dos Campos Mesmo que no site não tinha Não estava na promoção Uma bolsa cara pra caramba Eu acho que o preço dela Ela é R$209,00 Eu comprei logo aí Depois da Black Friday Até mostrei pra vocês Lá no Instagram Então essa cor aqui É um lilás, né Ela é um lilás assim Que tem uns brilhinhos E essa aqui O pessoal fala que ela é laranja Eu vejo um rosê Com uma coisa meio dourada Porque ela tem um fundo Meio dourado Então ela fica um pouco laranja Ela é uma bolsa muito boa Eu tenho alguns modelos dela De vaquinha De uma coleção bem antiga Que eu sou apaixonada Mas ela é uma bolsa Que cabe bastante coisa Eu gosto muito dela Muito bonita Combina com tudo Então eu estava simplesmente Apaixonada Queria muito Essa bolsa Está destruindo O meu cenário aqui E aí eu comprei Uma sandália Gente Que eu achei lindíssima No site E lá na loja Eu botei no meu pé E ficou perfeita Para eu utilizar Aí no ano novo Que é essa aqui Eu acho que o nome dela É Essential Hill Ela é uma sandália Lindíssima, gente Geralmente eu não gosto Muito de sandália Que fica com o dedo aberto Aqui Mas ela é lindíssima E aí ela tem uma textura Acho que daí não dá Para vocês verem Parece que ela é toda branca Mas ela tem uma texturinha Uns risquinhos aqui Eu comprei a 37 mesmo Meu tamanho mesmo Eu achei que ela Deu super certo Eu calcei lá na loja E ela ficou perfeita Eu acho que tem tudo a ver Com o ano novo Para ficar em casa mesmo Mas nem por isso Eu vou ficar De qualquer jeito Não é mesmo? Eu vou calçar Se a gente não tem para onde ir Porque o coronavírus Não se privou disso Esse ano Mas terão oportunidades De eu poder usar Minha Femme Boot Nem que seja no mercado Minha Femme Boot Cara, o Essential Hill Deu utilizar o Essential Hill Nem que seja no mercado Se bem que eu não gosto De ir com o sapato aberto No mercado não Vai que acontece alguma coisa Alguém espirra O coronavírus cai no meu pé Enfim, não sei Mas ela é simplesmente lindíssima Vou usar em casa mesmo Nesse ano novo Ela foi cara Ela foi mais de 200 reais Não estava na promoção E aí Se você comprasse No Clube Melissa Mais de 189 reais E acrescentasse Acho que 14, 90 15, 90 Alguma coisa assim Você ganhava umas bolsinhas De viagem E aí O que que aconteceu Eu peguei uma pra mim Peguei pro meu amigo Denison E aí Elas são assim Ela é um Tipo um EVA Mas ela é bonita Gente Pro Denison eu peguei roxa Que ele queria roxa Já mandei pra ele Tá a caminho de Recife E peguei essa aqui pra mim Que é Verdinha turquesa Obviamente E aí São três Gente Dá pra você colocar aqui Maquiagem Pra você levar pra viajar Ela tem três tamanhos Eu achei ela bem bonitinha Assim É um material Bem levinho mesmo Nas fotos Nos Instagram De Melissa Pelo mundo Tem foto com sapato Com bota dentro E tal Eu acho Que um sapato Muito pesado É que arrebenta ela Mas pra utilizar Assim maquiagem Roupa íntima Por exemplo Skincare Ela é bem legal Aí tá disponível Nas Melissa No site Não tem Eu acho isso Uma coisa bem chata Porque eu acho Que assim Às vezes você Quer comprar coisa Não tem na loja Quer comprar Quer pegar o brinde E aí não tem no site Pô Uma sacanagem isso Aí eu queria Muito o guarda-chuva Da última coleção E aí quem que pegou Pra mim Denison Tá lá em Recife Inclusive Beijo meu amigo Denison Tô precisando do guarda-chuva Aqui porque Tá chovendo pra caramba São José A gente tá lagado Quase todo dia Tá então Migres Em janeiro Você me manda O meu guarda-chuva Beijo pra tu E como eu sou Apaixonada por plástico Vocês sabem Que eu tenho muita coisa Da Petit Jolie Eu comprei alguns itens Que eu queria também Não tava na promoção Quer dizer Acho que essa bolsa aqui Tava Eu comprei uma bolsinha Gente Pra utilizar em festas E eventos Quando tiver a vacina Porque agora É eu que não vou sair mesmo Gente Com esses casos aumentando Mas Ela é uma bolsinha bonitinha Ó Uma bolsinha assim Precisa carregar Tipo celular Remédio Nelsoro Cadê meu Nelsoro Inclusive Nelsoro Eu achei um absurdo Que não teve Black Friday Nelsoro esse ano Tinha que ter E aí ela é uma bolsinha Bem bonitinha Tipo assim Dentro gente Não tem nada Sabe Tipo Nada Ela tava na promoção Não me lembro Mas comprei Pra completar looks Aí nem que seja Pra foto Que agora Com esse aumento Do corona Eu não vou Em lugar nenhum Meu amor Não tô saindo Nem pra ir No mercado Nem na farmácia Vai trazer tudo Aqui em casa Porque eu não vou sair Aí nessa mesma compra Na Petit Jolie Eu comprei um modelo De sandália Que já é o meu terceiro Eu tenho uma dela azul Que foi uma que eu utilizei Na minha formatura Eu tenho uma de glitter Maravilhosa Que eu comprei Na edição de carnaval Desse ano Quando a gente não sabia Que coronavírus Iria acabar com a raça Da humanidade E agora eu comprei Uma lilás Porque eu sou apaixonada Por lilás Meu Deus Eu amo tudo Que é lilás E assim Não tinha condição De eu não comprar Essa sandália Essa sandália aqui Se não me engano Chama Amora Eu comprei a 37 mesmo Só que pra mim Ela é uma sandália Que não dá pra utilizar De forma nenhuma Sem uma meinha Pelo menos uma meia fininha Porque isso aqui dela Simplesmente arrebenta Meu pé Uma vez na Beauty Fair Eu fui com uma dessa Aqui sem meia E eu voltei com o pé Em carne viva Meu pé ficou queimado Assim meses E eu tive que fazer Escalda pé E tal Meu pé sofreu muito Então assim Como ela é um plástico Bem duro Não cede nem por decreto Porque eu tenho uma E há dois anos Ela tá intacta É uma sandália Que eu preciso usar Com uma meinha Não acho que o tamanho Maior dela Vai fazer diferença Porque o problema dela É aqui em cima Que pega o peito Do meu pé Que é gordo Então assim A situação seria fazer o que? Uma lipo No peito do meu pé gordo Aí não tem condição E vamos lá Pro último item Que eu comprei Que foi também Na Petit Jolie E essa mochila aqui Esse modelo de mochila É um modelo Que eu sou apaixonada Essa aqui é minha Quarta mochila Da Petit Jolie Eu tenho uma azul Uma verdinha clara Uma preta de glitter Linda E essa aqui Essa aqui é da coleção Acho que de frutas Agora né Porque começa verão Começa a querer as frutas E aí eles falaram assim No site Ah tem cheiro de fruta Todos os itens da coleção Tem cheiro de fruta Então tem de laranjinha Acho que tem de maçã Alguma coisa assim E essa aqui seria Acho que abacate E abacate tem cheiro Não abacate não tem cheiro Então quando chegou Eu cheirei Não tem cheiro de nada Não tem cheiro de plástico Não tem cheiro de nada Gente Mas assim Ela é linda assim mesmo Ela é uma mochila bem grande Inclusive A minha tá com várias coisas Aqui dentro Porque eu tava na minha Pós-graduação No caso no mês passado As coisas estão aqui até hoje Caderno As coisas estão aqui até hoje Mas ela é uma bolsa Assim muito útil E eu gosto muito dela Sabe Ela é simplesmente Maravilhosa Gosto muito Eu acho que a sandália Da Petit Jolie Eu paguei em torno De 89 reais 90 reais O preço que ela é Não mudou muito Eu lembro que quando eu comprei A minha em 2018 Ela custou 80 reais também A mochila é mais cara Porque gira em torno De 200 reais E essa bolsinha Acho que custou também Uns cento e alguma coisa Então gente É isso que eu tinha Pra mostrar pra vocês Se você sobreviveu Até o final desse vídeo Deixa o likeão da brilhosidade Se você quer que eu traga Mais vídeos aqui de bolsas Que eu falo Ai meu Deus Tinha que tinha um bicho aqui Eu falei que ia trazer Vídeo de bolsa pra vocês Não trouxe Deixa aqui embaixo Que eu vou trazer pra vocês Tá bom Me conta aí gente O que você comprou De Black Friday Se você não comprou E vamos esperar E lembrando que Nas minhas redes sociais E na comunidade aqui do YouTube Quando tem promoção Que eu tenho cupom de desconto Eu libero essa promoção Pra vocês aproveitarem também Tá certo? Então eu fiquei com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau